Meu Deus, maninho, estão botando o fogo do pneu da favela! Quem que tá fazendo isso, cara? Ainda bem que a roupa do papai era de chás, cara! Cara, o papai tá pedindo ajuda! E tem um papo... Sofó! Ah! Não fui eu, não fui eu! Nossa, maninho! Pra você que não põe o funk, cara! Nossa! E tem todos os piores indivíduos da favela! Olha, maninho! Olha o Coringa! Olha o Coringa ali dançando! E ele tá com uma airsoft enorme! Sim, cara! Eu já sei! Eu posso acabar com ele daqui! Calma, maninho! Calma! A gente não pode fazer isso, senão a gente vai ser perseguido pelo CV! Olha na esquerda ali! Olha na esquerda ali! Tem um cara parado mandante! Ele que é o chefe da quadrilha! É o Fiuk! Aqui! Vamos matar ele! Uou! Uou! Foi no pé! Foi no pé! Uou, maninho! Pera aí, recebi uma ligação! Eu acho que pode ser! A gente vai ter que pegar um carro! Uma bicicleta pra poder salvar o papai! Ali! 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 Eu sei! Ah! Eu sei! Maninho! Não! Não! Eu vou roubar! Ah, meu Deus! Agora a gente tá perto dessa bagunça! Vamos correr pelo cantinho! Vem, vem, vem! Tem duas bicicletas ali que a gente pode roubar! Não! Olha! Olha a mulher Hulk raspar a cabeça dela, maninho! A gente vai ter que fazer uma missão resgate! Sim! Quando a gente sair da favela, a gente vai poder planejar o nosso resgate pro papai! Sim! Nossa, cara! Eu quero ter um terramer aqui! Esse morro é bizarro! Bora parar aqui no bar! Aqui no bar, ó! No barzinho do fuleco! Bar do Zé Garrafa! Zé Garrafa! Que é? Maninho, a gente vai ter que se vestir de policiais e fazer manobras de bicicleta na favela pra salvar o papai! Sim, cara! Essa é a nossa missão massa! Mas onde a gente vai achar uniformes policiais? Eu tenho uniforme policial! Olha, maninho! Agora eu tô disfarçado! Olha, maninho! I'm too! I'm too! Perfeito! Agora eu sou o Black Spider-Man! Ai, I'm também! Eu também sou o Black Spider-Man! Agora a gente só tem que tomar cuidado que a polícia não pode ver a gente! Sim, sim, sim! Vamos fazer manobra! Filho, eu tinha... Maninho, eu tinha um macete que... Olha como eu vou mais rápido! Olha como eu vou mais rápido de bike, ó! Olha o quebrou mal, olha o grau, olha o grau, olha o grau! Olha o grau, olha o grau, maninho! Nossa, maninho! Eu tô nas manobras de bike! Tô voltando pra favela! Tô voltando! Nossa senhora! Uhul! Uhul! Eu também tô fazendo manobra de bike! Na favela! Nossa, os amigos de planta caputou! Nossa! Caraca, maninho! Eu subi lá no alto! Sim, eu vou subir no alto também! Vamos, 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 vamos! Ó, a gente vai ter que subir no alto pra escalar esses... Uuuu! Esses barracos! Pra salvar o papai! Esses barracos que estão aqui do Itaioba! Sim! Olha só, bicho! Olha o meu! Nossa! Nossa! Maninho, você... Maninho, você sabia que as favelas são o significado da desigualdade social? Sério? É! É porque as pessoas menos favorecidas, né? O Fiuk, cara! Tá aqui no parquinho das crianças! Vem aqui seguir ele para o mistério dele! Tô subindo aqui! Fala, tropa! Pronto, maninho! Madeira esbondido! Cadê você, maninho? Eu tô no parquinho! Aqui é o parquinho! Aqui é o parquinho, maninho! Vamos escorregar um pouco aqui! Vamos! Olha a minha frente! Eu tava derrotando todos os bandidos da favela! Olha só! Eu vou escorregar a minha... Ah! Você vai escorregar também? Ah! 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 O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Você caiu no limbo! Ah! Eu tô no céu? Não! Eu vim para... Eu tô no esgoto, maninho! Vamos salvar o papai? Vamos salvar o papai lá, que eu já tô de sarco cheio! Sim, eu fiz muita palavra em ser... Vamos ter que... Vamos ter que salvar o papai, cara! Se o Coringa tá lá! Uhul! Ah! Mas ele não passa correndo, né? Ué! Elas se juntaram? Eu acho que elas se juntaram... Atilharia pesada! Não! Ninguém! Ninguém! Laca! Uhul! O papai sobrou, cara! Vai perder o fogo em todo, bicho! Filho, muito obrigado! Vocês me salvaram! Vocês são os melhores filhos do mundo! Agora matem o Coringa! Ele que é o chefe! Mata o Coringa, irmão! Mata o Coringa! Toma, Coringa! Vamos, papai! Vamos, papai! Nossa, filho! Essa sua bazuca é incrível! Eu vou sair desse pneu! Vamos, papai! Vamos, papai! Ai, papai, tá vindo! Papai, tá vindo! Vamos correr daqui que essa favela não presta! Se ele ganha, ele tropeçou! Vem, papai! Fugimos, maninho! E fizemos muitas menabras! Cara! Nossa! Esse vídeo aqui foi muito inusitado! Vou botar minha roupa normal agora! Só nada! Cadê o papai? Oi, papai! Tá travado aí, imbecil! Você é um... Você é um beta, papai! Um beta! Olha a maninha ali! Pronto! Eu vi que tá escrito beta 04, cara! Agora nós vencemos! Eu espero que vocês tenham gostado! Um mega beijo pra você! E deixa lá! Galera! Se você mora em favela, não vai em baile funk! É muito perigoso! Tá bom? Tenta trabalhar, estudar e usar do que você tem! Não obedece o teu pai! Não, não! Não obedece o seu pai nem sua mãe! Vai que eles são bandidos! Olha! Segue a sua vida, cara! Tenha suas próprias ideias, estude, trabalhe! E busque uma vida melhor pra sair da favela! Não sinta orgulho de ser favelado! Ok? Sim! O bebê aranha aqui também morava na favela, mas ele nunca gostou! Então, graças a Deus, hoje eu saí! Mas se você gostar, aí você vai ficar o rei da vida nesse lugar feio! Tchau, pessoal! Todo mundo quer me derrubar agora! Eu vou morrer! Alguém não jogue! Calma, maninho! Eu tô aqui embaixo! Eu não vou deixar esses lazarentos lastreados em honestidade de político te jogado aí de cima! Tá bom, maninho! Pega os seus perra-podros! Agora eu posso descer agora! Você me derrubar! Corre, corre, corre! Peraí, peraí, peraí! Ninguém que fez isso comigo vai se caçar agora! Ih-há! Todo mundo esqueceu agora! Entra lá no carro de bombeiro, maninho! A gente tem que meter a fuga daqui agora! Ih-há! E a gente tem que descobrir onde está o papai que eles queriam acabar com o papai! Eles sequestraram o papai! Roma! Roma! Ah! O cara me bateu! Ei, eu sequestrei o seu pai! O seu pai agora está lá no açougue, seu otário! Ah! Maninho, esse cara aqui! O meu pai não é carne! O meu pai não é carne! Toma! Ai, meu Deus! Bora, maninho! Ah! Ah! Olha o que ele fez com a gente! Não foi ele, maninho! Foi você! Ainda bem que a gente tem outro! Eu fui! Eu estou saindo daqui e a gente já pega esse outro! Cadê você? Estou aqui, maninho! Pronto, maninho! A gente tem que salvar nosso pai! Porque a X-Hook deve ter pegado ele! Mas o cara que falou que pegou ele era o cara que roubou o caminhão de bombeiro! O cara que roubou o caminhão de bombeiro? Sim! Eu estava dirigindo e ele me jogou para fora! Eu acho que você não viu! Você devia estar olhando a morte da bezerra! Eu vi que o negão te tirou de dentro só agora! Sim! Então, a gente vai ter que ir onde o negão falou que o papai está! Que é lá no açougue! Sim! Vamos lá para aquele lugar e acabar com todo o mal que serve com o papai! Você consegue marcar no mapa? Que a gente pode atravessar através do aranha-verso! Vai lá, então! Vai lá, vai lá! Não! Não tenho Deus! Toma, aranha! Toma! Você vai ser triturada! É! Eu e minha amiga vamos comer o seu bolo! Isso, amiga! Pode nele! Ainda bem que está aqui! E aquele seu filho viado! Ele está lá na cidade! Junto com o irmãozinho dele! E a gente mandou o nosso capanga negão para roubar o carro de bombeiro deles! Sim! Vai encher de água a cara daqueles moleques nefastos! Eles são os moleques viários do mundo! Não vai falar nada não, seu troço! O meu filho vai te matar, sua mocréia! Chamar! Trouxa! Maninho! Eu acho que é aqui a entrada! Será que é aqui, cara? Aqui é... É o açougue mesmo! Tem a vaca filomena aqui, cara! Olha! Essa era a vaca filomena! Não! Por que você acabou com ela? Se aqui fosse a Índia, você estava lá? Eu não sou indiano! E muito menos vegano! Agora dá para fazer um belo bife assado! Vamos lá! Papai... 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 Nossa, que lugar frio e perigoso! E escuro, cara! Isso aqui é tenebroso demais! Nossa, tem sangue aqui, cara! Isso pode ser sangue de boi ou sangue do papai! Que é a mesma coisa que um boi! Ele não é boi! Ele é um super pai! Que bom! Que bom a benção! Claro que ele é boi! Você não lembra que ele namorava aquela Guemi que chifrou ele? Caraca! Mas pelo menos... Meu pai é boi, mas pelo menos eu quero ele vivo! Vamos lá! Olha! Ele está ali, ó! Ele está apanhando para mulheres! Espera aí! São as duas no biscoito! Não se aguenta ali! Mas olha só, maninho! Ele não pode revidar, porque senão ele vai preso! É verdade, cara! Ele está fazendo certo! Mas a gente pode, que nós é criança! Espera aí, espera aí, espera aí! Bomba de proximidade! Não, a gente vai ter que levar ela para devorar para os tubarões, maninho! Matou o papai também! Eu estou vivo, cara! Porque ele é um super herói! Quer ver? Papai, levanta! Uau! Papai! Papai, o que ela se lembra pra você? Ah, filho, eu estou bugado no multiverso! Espera aí! Olha só, obrigado por me salvar! Agora vamos levá-la para os tubarões! Yeah, vamos! Tem as beconhas! Vamos grudar no carro! Eu vou levar a Arlequina! Vambora! Caraca, pegamos os tubarões! Toma, cidadão de mal! Toma! Olha só, olha só, maninho! Vamos ver se vocês existem para sair por aqui! Vamos ver! Olha lá! Nossa, elas são... É, conseguiram! Olha só! Esse caminhão! Essa caminhonete tem uma, duas, três, quatro... Toma, Felipe Neto! Toma, Felipe Neto! Tem seis rodas nessa caminhonete! Você viu, maninho? Eu quero que se dane roda! Vambora! Mete marcha, maluco! Mete na boneca! Vamos, cara! Não! Eu matei a Arlequina! Meu Deus do céu! Ah, maninho! Agora você vai ter que botar a leitinha no carro! Tá bom, tá bom! Arlequina, vem comigo! Vem! Bora, bora, maninho! Bora, maninho! Bora, bora, bora! Posso jogar? Posso jogar? Toma, petista! Lampisgobo! Yeah! Psss, 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 psss! Você foi jogado para o dobarão junto com as lapisgonhas! Sorte que eu tenho teia! E elas não! E cadê você? Aqui nas tuas costas tu tá cego igual a Giovana! Aqui! Achei você, cara! Então nossa aventura acabou por aqui e nós chamamos o papai! Porque ele foi a saúde das lampisgonhas! Isso não é uma aventura! Isso é uma mini aventura! Então, peraí! A gente tem que achar o paradeiro do papai! É verdade! Eu já sei para onde ele pode ter ido para o bordel! Não, né, cara? Ele não foi para o quartel! Ele foi para a praia! Vou se navegar! Não, né? Não é bordel! Não é quartel! É bordel! O que significa bordel? A vaca da retenção! Vamos para o bordel! Yeah! É verdade! Meu Deus, maninho! Cadê o papai? Olha só! Tá aqui, cara! Eu já cheguei aqui onde ele tá! Tá maluco! É para mim ele tá lá, ó! Ele tá na boquinha da garrafa! Ele virou na bolinha do chan! Yeah! 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 É.